e aí galera vou compartilhar com vocês mais um vídeo indicação no vídeo anterior eu havia compartilhado um vídeo indicação de como montar aqui ó um bom gta modificado que foi um postado na página da aqui da mixmods e agora vou compartilhar com vocês aí para quem tiver enfrentando os problemas no gta crash pessoal novo aí né que vai chegando aí vai jogar gta quer fazer uma modificação zinha e acaba encontrando problemas eu vou recomendar que vocês venham aqui no site da mixmods esqueçam tudo que você já viu por aí tá principalmente os meus vídeos antigos eu vou até reeditar eles e colocar o link atualizado direto no site da mixmods tá que alguns vídeos antigos lá uso coisas praticamente eu faço algumas coisas erroneamente e acabo em vez de ajudar pode acabar prejudicando então vou fazer aqui um vídeo indicação aqui de como você deve corrigir o lag do gta e evitar alguns erros aí que venha ocorrer futuramente no seu gta então o link direto vai estar na descrição do vídeo você vai ver essa página aqui ó onde aqui vai estar sendo explicado direitinho aqui ó o título que já fala né o tutorial como corrigir o lag do gta sams e ponto final e logo aqui ó centenas de pessoas já tentaram principalmente maus youtubers e toda elas vinham sempre com as mesmas velhas promessas milagrosas que por fim não adiantava nada com seus kits anti lags devido a muitos pedidos é o júnior dj né o administrador aqui do do site estou aqui fazendo um tutorial de como diminuir o leque instituto ideal foi escrito para gta sandras mas grande parte de coisas serve também gta vice city e gta 3 e até mesmo em outros jogos né no estilo assim 3d né direct x3 então aqui ó tem uma nota que essa postagem é grande parte primária como praticamente todas deste bloco portanto se alguém em seguida fazer um tutorial com as mesmas diz que a postagem possivelmente foi uma cópia escararanta o que é leg muitas pessoas confundem leg com o mapa sumir o que uma coisa tem nada a ver com a outra e explico no fim deste todo simbial né leg ele já tem a explicação é é lá tem não vou não sei pronunciar inglês né então ela tem se at game que é latência no jogo ou atrás e demora de resposta né carregamento do jogo e assim vai quando relacionando com fps é o fps baixo na qual o jogo demora mais para responder assim tendo menos quadros por segundo sendo mostrados no seu motor ou seja em vez de estar 25 redondinho fica rodando a 13 fps por segundo ali é a latência baixa do jogo tá é o leg aí é o que marca lá aqueles número zinho lado para quem usa o fraps tá então tá aqui ó fps frames por segundo ou quadros por segundo quantos quadros do jogo são processados dentro de um segundo quando um jogo entre várias outras coisas como aplicativos vai processar ele faz todo o trabalho necessário e em seguida é mostrado mais um quadro frame no seu monitor quanto mais quadro tem e mais lento é seu pc mais demorará mais atrasará para o trabalho ser concluído e mais um quadro ser mostrado no seu monitor assim pelo menos quadros por segundo para diminuir o leg nós temos que amenizar o trabalho do pc ao processar o jogo seu gta né muito um gta do usando somente boas ferramentas no vídeo anterior até que eu eu fiz na indicação de anterior de como mudar um bom gta né estamos em 2017 falando de jogo que foi lançado em 2005 é uma década de modos nos nós evoluímos porque há anos atrás hoje virou lixo mas mesmo assim a blocos que continuam postando os lixos do passado peço que você nesse momento instale um novo gta não precisa pagar o seu atual e siga a página aqui onde eu já havia postado no vídeo anterior tem uma coisa que ele indica aqui ó não use o gta do tem dono isso já foi falado na página primeiro espaço para montar o gta aqui ele explica o porquê tá e aqui tem um link para quem quiser fazer o download do gta do normal aqui ó o windows ele fala também sobre o windows as novas versões do windows 10 que vieram no brasil com a portana e mudança nos requisitos mínimos é mais pesado do que os antigos e não é só questão de gta eu particularmente no momento uso uma beauty de junio de 2016 windows 10 pro 64 vídeo fps do meu jogo está igual ou até mesmo acima que o windows 7 ultimate portanto pode usar o windows 10 sim tá aí tem explicações ou aqui ó o ron de l l 32 ponto x fix a pessoas que tiveram lag ao jogar gta santa sem estar conectado com a internet e o problema teve a ver com a ron de l l l 32 ponto x aqui bem estranho não também corrige o jogo não iniciado às vezes aí tem aqui o download que você pode estar clicando aqui ó aumentar 20% do fps tá que é o fram squads por segundo é o gta originalmente tem uma uma espera de delay de 15 milissegundos entre um fram e outro sendo assim propositalmente abaixar o fps do jogo deixar ele respirar durante 15 milésimo milissegundos tá possivelmente para não esquentar o ps2 será talvez né o fram e delay abaixa o fps do seu jogo de 30 para 25 e de 100 para 80 a esse fram e delay aqui ó então remova ele o famoso fps em crescer é muito divulgado por nós de outubro faz exatamente isso mas para fazer tal coisa no seu jogo só é necessário uma linha de código e o fps em crescer é um ponto x que é necessário deixar aberto no seu pc enquanto joga que inclusive antivírus dizem ter vírus estranho não se você for usar o fps em criança em crescer não sei a pronúncia apague imediatamente e passe um antivírus no seu pc né e aí de quem seja teimoso e aí de quem seja teimoso pulse ferramentas de verdade quem faz a mesma coisa e muito mais né ele indica o silêncio parte ou mix sets remover as árvores tá se você quer realmente um grande aumento de fps dê uma olhada nisso mod de remover todas as árvores do jogo e o fps pula pra cima é de longe a maior solução para remover o leque do gta remover as árvores aí tem aqui o molde para remover as árvores também temos aqui ó o silêncio pet ele indica para ele aumenta o fps também corrige vários grupos do jogo inclusive um pouco de fps como uns pequenos lags conhecido como leg spikers ele indica que também há um mix sets como também já dei a dica uso mix sets eu vou fazer um vídeo separado mix sets que é muito bom ele também aumenta o fps inclusive você pode escolher o limite que você quer que rode do fps no diretamente na configuração do arquivo ponto iner dentro da pastinha pra lá ou dentro da pasta no outro lado a mas eu já estarei não notei diferença ou aumento pouco é muito comum pessoas baixarem modos que prometem corrigir o leg aumentar o fps e etc e só abrir um jogo ver que continua o mesmo fps né e reclama mix sets é um modo onde você pode configurar ele para remover ou diminuir várias coisas do jogo por exemplo você pode diminuir o tamanho das poeiras do pneu do carro assim irá corrigir o leg ao frear e derrapar comparar com o carro assim como diminuir as faíscas remover alguns efeitos do jogo etc tá aqui ele vai falar sobre o mix sets não vou ocupar muito tempo temos o download aqui ó muito certo muito bom e aqui ó tem uma outra indicação aqui fazer o gta reconhecer mais ram né o gta sandas vai se sítio gta 6 um aplicativo de 32 bits e ele vai ter o link aqui também mip mapping é como um mod para texturas onde as texturas ao longe da câmera um ou um ângulo abaixam a resolução ficando com menos definição tanto um efeito suave e serrilhado mais bonito e realista onde também diminui o uso da placa de vídeo dá isso aqui ajuda também a também aqui até uma nota que há também possibilidade de baixar o fps já que isso aumenta o uso da memória também ao filtrar o ano só que o efeito ser mais bonito pode tirar a festa também mapa do ps2 mais correções tem um projeto até um link aqui também tá vocês abaixo que são os links de download um projeto que remove vários objetos do mapa para ficar igual o mapa do ps2 é onde no ps2 havia menos objetos principalmente árvores pois ele não aguentava né ou seja esse modo deixa o mapa do jogo mais leve removendo tem aqui um link de download não os nb séries nb séries na gambiarra deixe de usar você pode até conseguir um gráfico legal mas nb séries mais famosa como mmg não as nb séries do juninho dj mas sempre dando lag na minha opinião melhor desistir tem aqui umas opções né o sky gfx é um bom modo grátis como outros também tem um link de download o color mod também fique atento ao peso dos arquivos ponto de ff por exemplo se faz da loja de um carro de um veículo aí aí vai vim dois arquivos né o veículo o vencente vai vir o vencente ponto txd e o vincente ponto de ff então é esse arquivo ponto de ff é o tamanho da estrutura 3d então a geralmente não afetam muito o fps do jogo mas afetam o tempo de carregamento podendo dar uns lag spikes ou seja travadinhas o que mais importa é o ponto de ff que além deste problema também é ao olhar para o modelo pesado que realmente abaixa o fps do seu jogo aí depende muito do pc mas geralmente carros de três ou menos são considerados leves e aí vai explicações aqui ó tem download carros leves e low poly dia que esse carro mais quadradão mais simples né aqui ó cuidado ao baixar mod de script mod de script cleo as e etc são realmente muitíssimo leve mas há alguns que são mal feitos que geram vazamento de memória e operações repetitivas desnecessárias durante o game play que ao usar vários modos assim você pode sentir diferenças vocês já devem saber que aqui na mix mod nós sempre tentamos postar bons modos de script mas há também os modos que são pesados por natureza como real trafic que faz muitos cálculos pesados em todos os carros do mapa portanto ele tira um pouco de fps mas há quem mais cá entre nós o que o modo faz compensa por esta pequena perda e aí vai configurações gráficas do jogo né vamos agora tocar no óbito deixe seu jogo no long né lá nas configurações do menu do jogo onde no menu de opções gráficas avançadas no seu menu de pausa onde lá você também pode é claro desativar o dia e diminuir a distância divisão do mapa e até mesmo baixar a resolução tudo isso pode diminuir o leg do seu jogo até mesmo as coisas e seis vídeos por exemplo é uma resolução em cor 16 pode aumentar o fps em pc muito ruins mas o jogo fica com cores estranhas aqui que ele vai falar sobre o seu pc vai fazer explicações sobre os componentes do seu pc ó entendendo ele vai falar a ram você não precisa de muita rampa jogar gta santos sem problemas cpu é o processador do seu pc é muito importante pois ele é o que processa o jogo vai falar sobre gpu geralmente você vai precisar de uma boa placa de vídeo para processamento de modelos e texturas e foda-se os shaders e os hds né ssd e hd o híbrido nunca faz os hd ele falarei na sessão foi de mapa que eu consumindo ele fala em outra sessão ele também aqui comenta sobre ter os drives atualizados é uma coisa óbita placa de vídeo em modo de desempenho tá e aqui ó como corrigir o mapa assumindo ele vai explicar aqui ó não é um motivo né ele fala que é o mouse youtube também batem muito nessa creda dizendo que isso tem a ver com o leg nada a ver o mapa soma e devido a ter batido o limite de uso de memória do jogo geralmente ao usar muitos modos solução 1 a aumente o limite de memória usando mixex na configuração estou em memória solução 1b deixe de usar modos de muito peso no hd não dizendo de modos pesados para processar mas modos pesados para ser carregados no disco do seu pc sabe quando você baixa um mod que vem com o txd de 10 mega então e solução 1 c abaixa a distância de visão no menu de pausa lá fazendo enxergar menos o horizonte motivo 2 limite de uso de memória muito alto ea solução abaixa o limite espera mas não é um verso do de cima sim é que você deixa o limite muito alto mas mapa irá carregar e assim o seu hd não pode conseguir carregar todo necessário assim sobrecarregando tentando carregar mais do que devia o melhor é você usar o estranho memória contém aqui tem um link de estranho memória contém aquele mostra o uso de memória do jogo muito bom você poder monitorar o tanto de menos de uso de memória aqui ó aparece em cima da tela para saber o quanto você deve adicionar mais para olhar o uso de memória do seu jogo para entender melhor o seu problema também faça testes aumentando e diminuindo para ver o que é melhor para o seu pc o motivo 3 o mapa some devido ao seu hd ser muito lento né por exemplo se tiver um hd de 30 30 40 gigas aí instalado no seu gta vai ser muito difícil e carregar componentes do jogo aí né então eu mesmo uso dois hd e ssb em rádio para instalar o windows e o carregamento do jogo aqui todos os modificações é pauleira então o hd ser muito lento né cada hd tem a sua a própria velocidade de rotação tipo hd que eles idéia lá ser muito lento devido ao tempo compra um hd novo que tenha mais velocidade de leitura de preferência um ssd na qual é super veloz mas também é caro desfragmente o hd né como fazer desfragmentação você vem aqui no computador botão direito aqui no hd dois pontos propriedades ferramentas desfragmentar todos os hd ou só um você pode analisar e desfragmentar fácil tá aqui o motivo 4 fps está alto solução limite o fps é sério até o redmi ponto txd oficial da gts está falando aqui ó falando em inglês aqui ó ou seja você pode jogar com o ff muito alto mas faz o mal para não ser carregado e não o inverso como você ouve dizer por aí ea solução é limitar o fps para pc respirar melhor por exemplo você está jogando em 80 fps uso mix 7 ou com o pen limite adjunto ou algum outro para limitar o jogo a rodar uns 60 fps assim o jogo rodará melhor mais estável e sem sumir o mapa caso roda em 40 limite para uns 30 e etc não é a solução mestre aqui ó se o problema é o carregamento do mapa durante o game play que tal então o mapa está totalmente carregado a todo momento esta é uma solução definitiva que nunca falha mas que aumenta o uso de memória ram do seu jogo basicamente agora o jogo todo estará na sua memória ram e não no seu hd aí vem aqui o link de download aqui ó você pode estar fazendo download aqui ó o lote home map né porque ele fez aqui é uma postagem com informações mais profundas e um pouco técnicas nem tanto né sobre desempenho do pc é especificamente gta legal caso queira se aprofundar e aprender mais ó clique aqui ó que eu recomendo também vocês lê tá e aí postado pelo júnior dj tá então tá aí ó vocês seguirem corretamente de como tá corrigindo aí os lag do seu gta problemas e tudo mais beleza então galera então fui